Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. Estamos aqui para mais um vídeo, meus amigos. E olha só como que tá bonito o touro sensação. O tourinho dos rodeios, meus amigos. Mas que maravilha, Tihê. E hoje vamos acompanhar o seu Juca e mais uma lida. Então não saiam do vídeo, fiquem com nós até o final. O que esse touro quer aqui na porteira, turminha? Sai pra lá, touro. Era touro, mas que barbaridade, Tihê. A porteira tava aberta e o tourinho acabou abrindo ela e saiu pra fora. E agora, seu Juca, tá escapando a boiada da mangueira. Vamos acompanhar o seu Juca nessa lida, meus amigos. Mas antes, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. Muito bem, turminha. Como vocês podem ver, as vaquinhas acabaram escapando tudo. Saíram de atraso, toda sensação. E a gente vai ter que tocar elas de volta pra lá, meus amigos. Mas não vai ser fácil. Cadê o seu Juca que não aparece, turminha? Ô, seu Juca, olha só o que que tá acontecendo, homem. As vaquinhas acabaram escapando. A gente vai ter que tocar todas elas lá pra dentro da mangueira. Tão tudo aqui no pátio da fazenda, turminha. Era a vaca. Era a vaquinha. Seu Juca vai lá tocar a vaca, meus amigos. O seu Juca e a Pian. Lá foi o seu Juca galope. Seu Juca vai fazer a volta por aqui, meus amigos. A Pian vai tá tocando por lá. Vamos tocar o touro, sensação. Era a touro. Era a tourinho. Olha só o touro, meus amigos. O touro não quer ir. Vai pra lá, touro. Muito bem, turminha. Vamos tocando. Vamos tocando. Tem bastante vaca pra gente tá tocando lá pra dentro, meus amigos. A lida de hoje do seu Juca não tá fácil. A Pian vai tocar daquele lado lá. Vamos tocar aquele touro com as aspas grandes. Era a touro. Era a tourinho. E olha só, meus amigos. A bicharada não quer entrar ali na mangueira. A gente precisa tocar todos. Era a touro. Era a tourinho. E olha só, meus amigos. Mas que barbaridade, seu Juca. Não tá fácil de tocar essa boiada lá pra dentro. Elas não querem entrar. Olha lá onde tem uma vaca. Seu Juca vai ter que ir a galope lá. Seu Juca vai ter que ir correndo lá pra tocar aquela vaca, turminha. Vamos acompanhar. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Era a vaca. Olha só, seu Juca. A vaquinha do sino acabou de entrar lá. Vamos tocar aquele boiangos. Era. O ango cinza. Que boi bonito. Lá vai aquele touro. Esse touro é o Ancoli. Era a touro. O Ancoli é a Tuzi. Era a touro. Era a tourinho. E o danado que abriu a porteira acabou escapando pra cá, meus amigos. Olha só. É o touro sensação. Era a touro. 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 Toca seu Juca. Toca esse touro. Minha pia tá tocando ali. Vamos tocar essas vacas pra lá. Era a touro. Era a touro. Oh, oh. Vamos tocar aquela vaca lá, meus amigos. Mas que vaca mais teimosa, rapaz. Elas não querem entrar na mangueira, meus amigos. Vamos tocar todas. Seu Juca tá se preparando. Seu Juca tá fazendo a volta ali. Vamos tocar uma por uma, meus amigos. Era a vaca. Sai pra lá, vaca. Ainda bem que a porteira ali de fora tá fechada, meus amigos. Se os bois escapam pra lá, fica ruim do seu Juca pegar. Era a vaca. Era a vaquinha. Estão tudo aqui na frente da porteira. Mas não querem entrar, turminha. Olha só. A vaquinha Gerson entrou lá, ó. Era a vaca. Era a vaquinha. Era a touro. Oh, oh. Você foi o touro sensação, meus amigos. O touro sensação já entrou. Vamos tocar essa vaquinha cimental. Era a vaca. Coloca esse cavalo pra cima dessa vaca, seu Juca. E se você está gostando do vídeo, não se esquece de estar deixando aquele super like. Muito bem, pessoal. Vamos tocar aquele tourinho da raça Brahma, meus amigos. Olha só. O touro quer escapar. Corre, seu Juca. Era. Ainda bem que seu Juca tacou pra cá, meus amigos. Era, touro. Era, touro. Toca seu Juca. Toca esse touro. Foi o tourinho, meus amigos. Ainda bem que o touro entrou ali agora. Agora está faltando só uma vaca e um touro. Era, touro. Oh, Pian. Chega, guria. A Pian está aqui, meus amigos. Muito bem, pessoal. Opa. Eu pensei que as vacas estavam lá dentro. As vaquinhas vieram pra cá. A vaca e o touro. Vamos ter que fazer a volta aqui pra estar tocando os dois últimos, meus amigos. Era, vaca. E olha só quem está ajudando nós. É o guri. O guri está tocando o tourinho. Toca, guri. Era. Pou, pou. Ainda bem que o touro tem medo do guri, meus amigos. Vamos acompanhando. Está faltando só a vaquinha pra gente estar colocando ela aqui dentro da mangueira. E olha só. A vaquinha está lá. Pega, guri. Toca essa vaca, guri. E o guri vai tocar, meus amigos. Será que o guri vai conseguir, turminha? Vamos acompanhar. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Muito bem, guri. Toca, seu Juca. Toca essa vaca, homem. Era, vaca. Muito bem, turminha. A gente conseguiu tocar todas as vacas que acabaram escapando aqui, ó. E a gente vai ter que fechar essa porteira e deixar ela bem fechada. Senão o tourinho vai abrir ela de novo. Mas que barbaridade, seu Juca. Muito bem, turminha. Vamos acompanhando, seu Juca. Vamos acompanhando porque a lida não terminou ainda, seu Juca. E agora, seu Juca vai pegar os fardos de feno, meus amigos. Vamos levar lá para a mangueira e vamos dar para as vacas. Porque o touro deve estar com fome, meus amigos. O touro acabou fugindo dela. Vamos pegar esses dois fardinhos aqui. Vamos pegar um e vamos pegar o outro. O seu Juca vai estar levando um, meus amigos. O outro, eu acho que a pia vai estar levando. Muito bem. A pia já colocou no lombo do cavalo a pia e o seu Juca. Vamos levar então aqui, meus amigos. Lá foi o seu Juca. Vamos alimentar aquela boiada. Vamos largar um fardinho de feno lá. Dois fardinhos de feno para ele estar comendo, meus amigos. O seu Juca já está chegando aqui na mangueira. Eu vou abrir a porteira aqui para o seu Juca estar entrando ali, turminha. E a brincadeira de hoje está bem divertida. O seu Juca teve que tocar a boiada e a gente vai ter que alimentar a vaquinha. A vaquinha de estes já está esperando. O seu Juca e a pia já estão aqui na mangueira, meus amigos. Vamos acompanhando. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Vamos largar um fardinho aqui. E vamos pegar o fardinho do seu Juca também, turminha. Muito bem, seu Juca. Vamos deixar tudo aqui, pessoal. E vamos tocar a boiada agora. Era, mãe. Cadê o touro sensação que estava com fome, Tchê? Onde está o touro sensação? Era, touro. A pia já está saindo aqui da mangueira, meus amigos. Vamos tocando. E o seu Juca vai sair também. Vamos deixar para eles comerem aqui, meus amigos. Senão eles não vão chegar perto. Era, touro. Era, vaca. Chega, vaca. Vamos ver qual vaquinha que vai chegar primeiro, meus amigos. Qual das vaquinhas? Vai ser aquela vaquinha assim mental, turminha. Essa vaquinha estava com fome. Vamos tocando elas. E o touro brama. Era, vaca. Lá vem outra vaca, meus amigos. Agora vai vir o touro e o brama também. Aquele touro brama vermelho. Será que é ele? Vamos tocando. Era, touro. Olha só. O touro sensação resolveu vir comer um fardinho de feno, meus amigos. Mas que maravilha. E a vaquinha de Hersey também. Era, touro. Outro tourinho da raça brama, meus amigos. É um touro vermelho. Mas que maravilha, Tchê. E se você está gostando do vídeo, não se esquece de estar deixando aquele super like. Não é, seu Juca? Então tá, turminha, a vida de hoje foi essa, tocando as vaquinhas que escaparam ali da mangueira. A gente agradece, coração, por terem ficado com nós até o final. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.